Jogas, um acidente aconteceu há poucos minutos na noite dessa segunda-feira, nesse cruzamento aqui. Aqui é a rua Santa Gertrudes com a avenida Tancredo Neves. De acordo com informações, uma motocicleta Honda Bis, que estava sendo conduzida por um jovem, ele estava nessa direção, seguindo para a avenida Tancredo Neves, quando ele adentrou a preferencial e foi surpreendido por um veículo Gol, que estava nessa direção, sentido centro. Quando ele invadiu a preferencial, ele acabou se chocando na parte frontal direita do veículo e ficou até a marca do impacto e ainda o parabrisa acabou trincando com o impacto. Nós temos ainda informações que o rapaz foi levado para o Hospital Regional de Sorriso em estado grave. Infelizmente, esse acidente terminou com um final bastante triste. O jovem Wallyson Santos Silva, de 22 anos de idade, após acontecer esse acidente, o corpo de bombeiros foi até o local e fez o resgate dele e trouxe até aqui o Hospital Regional de Sorriso em estado gravíssimo. A equipe de médicos que o atendeu identificou ele com um estado de TCE, trauma craniano encefálico, um estado bastante grave. Ele foi encaminhado já diretamente para o centro cirúrgico. Durante os procedimentos, ele acabou não resistindo e acabou falecendo. A hora informada e mais detalhes sobre a causa da morte ainda não foram apuradas, ainda não foram informadas a nossa equipe, mas temos informações que o corpo dele já foi encaminhado para a Politec, o Instituto Médico Legal aqui do município de Sorriso. Os familiares ainda estão organizando para que o corpo dele seja transladado para o estado do Maranhão. Os familiares, os amigos já estão também sabendo dessa triste notícia e estão também se solidarizando e dando apoio à família. São essas informações que nós temos até o momento. Com imagens de Lucas Torres, a Naldo Garcia retorna para o Balanço Geral.